A Corregedoria Nacional de Justiça vai apurar a conduta do juiz de Santa Catarina na audiência do processo contra o empresário André de Camargo Aranha, absolvido da acusação de estuprar a blogueira Mariana Ferrer. A apuração é motivada pelo vídeo da audiência divulgado pelo site The Intercept Brasil. Nele, o advogado de defesa Cláudio Gastão da Rosa Filho humilha a blogueira Mariana Ferrer. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, até os fatos. Eu tenho uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que o meu filho não encontre uma mulher que nem você respondeu, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar o teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores, tu vive disso. O advogado continua e mostra mais fotos da época de modelo de Mariana, dizendo que mostram posições ginecológicas nas palavras dele. E as acusações contra ela não param. Não adianta vir com esse troçouro simulado, falso, e essa lágrima de Procobino. Meu Deus, é maior que tudo isso. Mariana, se tu quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o atá, não tem problema, tá? Eu só peço que... Excelente, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Pelo Twitter, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirma que as cenas da audiência são estarrecedoras. Que o sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. Gilmar Mendes diz ainda que os órgãos de correição devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive daqueles que se omitiram. A OAB de Santa Catarina vai pedir ao advogado que explique sua atuação na audiência. E esclarece que os processos disciplinares como esse são sigilosos até o seu término. Já a Corregedoria Nacional de Justiça vai apurar a conduta do juiz Hudson Marcos, do TJ de Santa Catarina, na condução da audiência. O caso é acompanhado pela Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Vítimas de Violências, Testemunhas e de Vulneráveis do Conselho Nacional de Justiça. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, por sua comissão Ajufe Mulheres, considerando a abertura do processo pelo CNJ, repudia a utilização de linguagem sexista e humilhante contra vítimas mulheres no âmbito do Poder Judiciário. O Conselho Nacional do Ministério Público pede a abertura de reclamação disciplinar para apurar a atuação do promotor Tiago Carriço. Em nota, o Conselho afirma que, pelo trecho divulgado, nem o magistrado nem o promotor de justiça que participavam da audiência tiveram a iniciativa de intervir para que cessassem a verdadeira tortura psicológica sofrida por Mariana Ferrer. A blogueira Mariana Ferrer acusa o empresário André de Camargo Aranha de estupro em dezembro de 2008, durante uma festa em um clube de praia de Florianópolis. Ela tinha 21 anos e suspeita que foi drogada. O inquérito da polícia concluiu que Aranha cometeu estupro de vulnerável. Ele foi denunciado à justiça, mas o promotor inicial do caso foi transferido. O novo promotor, Tiago Carriço de Oliveira, afirmou que o empresário não tinha como saber que Mariana não tinha condições de consentir com a relação sexual. Assim, não teria havido dolo, a intenção de estuprar. O empresário foi absolvido pelo juiz. Em nota, o Ministério Público de Santa Catarina afirma que não é verdade que o promotor de justiça manifestou-se pela absolvição do réu por ter cometido estupro culposo, tipo penal que não existe na lei brasileira. E sim, que ele foi absolvido por falta de provas de estupro de vulnerável. Infelizmente, esse caso mostra para a gente que o Brasil vive essa continuidade do machismo estrutural, que em casos de violência sexual, culpam a vítima. O episódio envolvendo o caso da Mariana Ferrer, ele pode significar uma importante janela de oportunidade para um debate que já vem sendo proposto pela Comissão Ajuste Mulheres há bastante tempo, sobre como o Poder Judiciário julga as mulheres em casos envolvendo violência de gênero. As mulheres, de modo geral, em todos os casos envolvendo gênero, não só os casos envolvendo violência sexual, elas precisam ser tratadas com respeito e de modo que não lhes sejam impostas visões estereotipadas sobre o seu comportamento. Então, a ideia de que uma mulher posa de biquíni é uma mulher que merece menor consideração do Estado, ou que daí parte uma presunção de que ela consentiu para a violência sexual, é um tipo de visão estereotipada que não é aceita, não só pela Constituição Federal, mas pelos tratados internacionais a que o Brasil se comprometeu a cumprir. Olha, sobre a manifestação do Ministério Público do Paraná, que você viu aí na reportagem, cabe registrar uma atualização feita pelo site Intercept, só para esclarecimento, dizendo que a expressão estupro culposo foi usada pelo Intercept para resumir o caso e explicá-lo para o público leigo. Em nenhum momento o Intercept declarou que a expressão foi usada no processo. A gente também tentou falar com o Cláudio Gastão da Rosa Filho, advogado de defesa do empresário André Aranha, mas ele não respondeu. Obrigado.